Acompanha o futebol brasileiro de lá, tipo assim, vê jogo, acompanha, acompanha. Mas acompanha a Vera ou... A Vera, pô, tem dia que eu fico até 4 da manhã lá, passo na raiva. É mesmo? Mas vendo jogo de quem? De quem? Todos, porra toda? Não, vejo o Vasco, Fluminense, América. Jogo de quem? Do Vasco, pô. Tá ruim, né? Nossa! Olha ele aí, mané. E aí? Vem? Bom ou não? Bom, hein? Cansado? Pouquinho, pouquinho. Correria? Correria, né? Chegamos de madrugada aí. Rapidinho, pô. Rapidinho, rapidinho. Duas horinhas só de comércio. Duas horinhas só. Vamos embora. Os caras prepararam aqui uma... Um drama, né? Tu que vai cortar meu cabelo? Tá precisando? Tá na régua, pô. Não, não, tá bom. Tem que dar o tapa? Não, não. Tá não, pô. Agora, se eu pegar aqui, eu... Essa aqui, eu... Senta aí rapidinho, pra ver o negócio. Vira aí. Tá ligado aqui lá na celeste. Como é que é aqui? Caralho! Tá, tem... Ver o jato aqui. Não vou fazer isso contigo, não. Não vou fazer isso contigo, não. Caralho, mané. Isso aqui é... Pode sentar, bruxo? Pode já começar? Posso ficar à vontade? Caralho, mané. Que escraim. Bora. Eu dei respeito. Quase que eu fui, tá? Quase. Beleza? Bom? Bom demais, velho. Bem indo. Tamo indo? Tamo indo. Não, calma aí. Tamo indo, não. Tamo indo, pô. Tamo bem ou não tamo bem? Tamo bem. Não muito. De ontem, mas tamo indo. É, né? É. Vamos... Conversinha... Suave? Suave, suave. Tá ligado? Não sou... Não confio com ninguém, pô. Sem polêmica. Eu sou tranquilo, pô. Tem que tá ligado? Toda entrevista que eu tô, dá polêmica, né? Vamos começar? Vai. É teu jeito. Ah, é... É mais o meu modo de falar também, que as pessoas, assim, meio que não entendem, Mas... Acontece, acontece. Por que você não entende? Porque eu, tipo... Eu falo o que eu penso, tá ligado? Não... Já, tipo... Ah, o que a assessoria manda? Tipo isso. Tanto que depois da entrevista lá, que eu falei lá, da camisa nova, a assessoria... Não, você não pode falar. Lógico. Cadê a tua assessoria? Tá por aí, tá por aí. Olha ele ali, ó. Deus pôr nele? Não pode, né? Porque os caras tão... É, isso cara... É o que eu falo, é porque eu falo, tipo... Tipo a verdade, assim, e aí... Tá ligado que a verdade é um pouco dói, né? Machuca, né? Machuca, então... Aí, a nota é essa. A verdade machuca. Deixa eu te falar, vamos ser sinceros. Você falou isso na coletiva. Esse momento, agora, que tu tá vivendo, é assim, é muito doido, né? É uma montanha-russa de tudo. Óbvio que tu é um cara experiente, tô te chamando de velho. Aham. Eu tô experir. É... Pô, sete meses atrás, tu era o cara. Todo mundo, tu era o melhor da história, do universo, da... E hoje, tu tá no extremo oposto. Tipo assim, é... Obviamente que isso é coisa do futebol, né? Um dia tu tá no céu, outro dia tu tá no inferno, e amanhã tu pode estar no céu de novo. Sim. Como é que tu tá lidando com esse momento, assim? Olha... É... Acho que foi a primeira vez, assim, que eu saio do campo, né? Tipo, baiado, assim, né? E aquilo, querendo não mexer um pouco comigo, não sei. Porque, tipo... Pô, eu tô ali... Dando a vida ali pra minha seleção e tal. E aí, tu sai de campo assim, vaiado. Tipo, fui lá pro Baculá, fiquei meio assim, triste assim, meio abatido. Aí veio o Cazão, né? O outro Casimiro lá, veio. O outro Casimiro. É. O brabo, né? Não. Aí ele veio e começou comigo, falou pra ficar de boa, ficar tranquilo. Que... É só uma fase e tal. E... E é isso. Então, acho que nada vai mudar o que eu fiz no passado com a camisa da seleção. Claro que não vai ser um ou dois jogos que vai apagar tudo que eu fiz com a camisa da seleção. Mas, claro que eu fiquei triste ali naquele momento, porque eu não imaginava, né? Que ia sair, tipo, vaiado assim. Claro, alguns torcedores não podem gostar de mim e tal. Mas, quando eu tô ali dentro de campo ali, eu dou minha vida. Eu faço o melhor pra nossa seleção. E, querendo ou não, eles gostando ou não, eu vou estar ali defendendo o máximo possível minha seleção. Vou arrumar do mesmo jeito. E vou continuar trabalhando pra mim conseguir dar essa volta por cima. Eu acho que... Assim, você falou na coletiva, né? Que a seleção tem um clima diferente pra você. Óbvio que você viveu nessa temporada no Tottenham. Talvez é algo que você nunca tinha vivido, né? Ah, baixa. Problema, lesão, confusão, briga. Faz parte também, não tem jeito. O que que tem de diferente, por exemplo, na seleção, assim, que você se sente mais... Mais confiante mesmo. Mais confiante. Tanto a coletiva que você dá, que... Voltando a falar ali, ó, o cara tá ali. Que ele falou, porra, falou... Mas eu acho que é muito da tua confiança, né? De tu saber que tu tá com a nova do Brasil, que tu fez uma Copa... Pô, foi uma Copa. Tu fez uma eliminatória muito boa. Tu fez uma Copa muito boa. Obviamente que o Brasil, porra, a gente foi eliminado, né? Foi duro. Mas, qual que é a principal diferença, assim, que você sente? Do clube pra seleção? Olha, ó... Claro que na seleção a disputa é maior, né? São muitos jogadores, ainda mais ali na minha posição ali. Mas é uma disputa, assim, sadia, né? Que a gente... É um ali querendo... Todo mundo que tá ali quer jogar, né? Então, eu acho que... Na seleção, sei lá, cara... É algo diferente, assim, que não dá pra explicar, sabe? Eu lembro que quando eu estudava, né? Eu tinha uns oito, eu era nove. E aí, toda vez que eu vou lá na minha... Na minha cidade, eu vejo essa professora, né? E aí, eu lembro que ela... É, nos ensinava a cantar, né? O hino da independência, e... E quando chegava naquela parte, é... Ou ficaram a pata livre, ou morreram pelo Brasil, Ela, tipo, batia no peito ali. Por isso que eu fiz essa tatuagem aqui no peito, né? Porque quando eu faço o gol, já bato aqui no peito, né? Porque... Significa muito pra mim, sabe? E aí, eu sempre lembro dela, Claudinha, né? Mandar um abraço aí pra ela, Claudinha. Salve pro professor Claudinha. Professora de quem? Professora geral. Professora de Educação Física. Educação Física. Então, é bom na Educação Física? Eu era bom, né? Eu não era muito bom. É um carro que eu passava lá. É, é um carro que eu não passava. Quer dizer, mentira, eu não passei. Mas tudo bem, vai. E aí, eu fiz essa tatuagem, né? Em homenagem também a ela, e... E a seleção, né? O que é o coração brasileiro. E é por isso. Então, eu chego lá, toda vez que eu chego lá, eu chego com um sorriso no rosto. Pode ser eu estar na minha pior fase, que quando eu chego lá, eu já fico todo feliz. Então, acho que a seleção me muda, muda, assim, minha autoestima. Entendi. Assim, falando do teu momento no Tottenham, não foi uma temporada boa. Você mesmo falou, pô, uma temporada abaixo. Você, novamente, falou, você foi muito honesto. Falando, pô, cara, na temporada foi uma merda, foi uma merda. Pô, não consegui bem, lesão e tudo mais. Cara, como é que assim, como é que é o clima do clube? A gente sabe que o Tottenham vive um jejum de títulos grande, assim, busca, né? Ali tá no Big Six. É um time que busca os títulos e não os consegue. Como é que é essa cobrança, assim? Você, o time é bom, cara. Tem ótimos nomes e... Troca mão de técnico, você tem um problema com o Conte. Como é que foi esse turbilhão? Ah, pois é, né? É, às vezes as pessoas olham só dentro de campo, né? Mas acho que essa temporada passada o extracampo meu atrapalhou muito também. Dentro de casa as coisas não estavam acontecendo muito bem. Tanto que eu decidi morar sozinho, né? Agora, aí só tá morando eu e minha prima e meu piso ali pra me ajudar mesmo Nas coisas que tem que fazer, nos exercícios. Então, muita coisa mudou. Minha casa ficou mais leve. Tudo ficou mais leve. Então, acho que as coisas começaram a melhorar no final da temporada lá no Tottenham. Mas atrapalhou muito as lesões. Até antes da Copa mesmo, que eu tive aquele susto lá de ficar fora da Copa. E aí tive algumas brigas lá com o Conte, porque não tava tendo sequência e tudo. Tu se resolveu com ele ou porra nenhuma? Não, a gente se resolve lá dentro do Vechar, lá, né? Entendi. Claro que eu dei mole de ter falado na entrevista lá, né? Que eu precisava de tempo e tudo mais e tal. Foi depois da eliminação da Champions lá. Então, mas depois eu pedi desculpa aí lá. Até falei pra ele, se ele quisesse me punir, ele poderia. Então, acho que a gente se resolveu lá e depois eu tentei pegar novamente uma sequência e veio outra lesão. Então, isso, querendo ou não, acaba afetando a cabeça também. Mas, assim, ele foi de boa contigo, assim, porque na coletiva, na tua entrevista, na entrevista dele, os dois atiraram pra tudo que é lado. Internamente, ele foi tranquilo ou ele foi uma vaca? Fala a verdade. Não, ele deu as duas horas dele lá, né? Porque tem que mostrar a firmeza também, né? O grupo, né? Pra falar que... Pode dizer que ele tá ali, que ele tá no comando ainda. Então, é o jeito dele de lidar, assim, com as pessoas, com o grupo. E ele ficou quase umas duas horas ali, só me dando bronca ali. Eu mesmo? Na reunião, na frente de todo mundo ali. Mas... Que isso. Depois, o jogador até falou, ô Ritch, não faz isso mais não. Porque ficar duas horas esperando... O dinheiro querendo ir pra casa e tudo mais de boa. Todo mundo querendo ir e nós lá. Pô, pelo amor de Deus. Mas, resolvido? Resolvido. De boa? De boa. Tanto que depois de... E mandaram eu ir embora, eu mandei uma mensagem pra ele lá. Pedi desculpa, né? Porque foi um cara que pediu minha contratação, né? E eu não pude ajudar ele o... O tanto que ele imaginava, né? Então, acho que... O mínimo que eu podia fazer ali era pedir desculpa a ele por tudo que aconteceu ali. Entendi. É muito diferente a estrutura e o clima do Everton pro Tottenham? Qual é a grande diferença? Eu lembro que a gente... A gente, o que eu digo, saiu no comentário do Tottenham há um tempo atrás. E a estrutura é assim, mano. Absurda. O negócio de maluco. Tem muita diferença de um pro outro? Ah, tem muita diferença. O CT, o estádio. Assim, é tudo diferente. Agora o Everton tá construindo o estádio também, né? Acho que já vai mudar um pouco do patamar. Mas o que falta é os títulos, né? Nas duas equipes. Entendi. Acho que a gente tem que ser mais ambicioso, né? E espero que essa temporada a gente possa focar numa Copa, né? Porque a gente não tá na Champions, não tá na Europa League. Então a gente possa focar numa Copa, focar pra voltar também na Champions. E levantar um título, né? Porque, querendo ou não, os torcedores também merecem. É um torcedor que fica ali nos apoiando toda temporada, eles que estão ali. Então eles merecem também comemorar um título com a gente. Tu falou de título, né? Dessa seca, desse rejum que perturba. Tem um Harry Kane no time de vocês que é um cara que, pô... Assim, dispensa comentário. Joga pra caralho, né? Mas que nunca levantou um troféu na vida dele. Tem essa... Como é que é essa resenha? Tipo assim, existe essa conversa, esse papo? Ou é um negócio que meio que, tipo assim, todo mundo sabe, mas ninguém fala muito? E você vê, né? É um cara que marcou 30 gols na Premier League, né? E a gente conseguiu ficar em oitava ainda. Então, são coisas assim que não dá pra acreditar, né? Que um cara desse no time era pra estar brigando ali no topo da tabela, disputando o título. Então é o que eu falei, falta ambição em nós jogadores, a mim também. Então acho que temos que mudar isso o mais rápido possível lá. Gente boa, né? Gente boa, é tranquilão, fica na dele. Não é de falar muito também. E o som? Gente boa também? O som é brincalhão, o som já é mais brincalhão já. Resenha. É, resenha. Entendi. O som é da resenha. Mas, pô, tu não tenta... Tu é um cara resenha. Aqui tu fica nervoso, beleza, na coletiva. Depois da bronca do cara, tu tá se segurando, beleza. Mas lá com o cara, tu não tenta falar com o... Porra, qual é Harry? Porra, Harry Kane. Tu chama ele de Harry Kane? Tu chama ele de quê? Tem um apelidinho, não? Kane. Só Kane. Ô, Kane, irmão. Não tem uma tentativa, não? Deixa ele lá e tu aqui. Não, é mais... Os ingleses é mais no canto deles, assim. Entendi. A gente não gosta de ficar muito conversando também, não. Entendi. E eu também não quero gastar meu inglês, assim, não. É, de bobeira, né? Não, melhor ficar tranquilo. Vocês se comunicam em inglês, vai, Chá? Inglês, inglês. Entendi. Daqui a pouco a gente vai falar do teu inglês. Tu tá... Não, tô melhor. Tá voando? Tô voando. Não, vou ser sincero. Tá voando. Já teve uma época que tu... Não, naquela época da pizza lá, das paradas lá, não tava bem legal. Agora já? Agora já. Daqui a pouco a gente... A gente falou do Everton. A gente falou do Everton. No Everton, você foi treinado por um cara. Calma, assessor. Calma, calma, tô contigo, irmão. A gente tá junto aqui. Você foi treinado por um lanchelote. Que foi, talvez, no seu melhor momento. No momento, pô, pra derrubar toda hora. Como é que era a tua relação com ele? Tu falou que, pô, tinha uma relação de paizão. Tu até falou que, pô, voltava de carona com ele pra casa. Como é que era essa tua relação e hoje? Tu já comprou um carro ou já tá voltando normal? Ou tá voltando de carro? Agora eu tô dirigindo já. Entendi. Tá tranquilão. Tá tranquilão agora. Mas já deu carona pra alguém agora ou só vai sozinho, de Uber? Só pro Royal, só. Entendi. Mas ainda deu ruim que eu furei o pneu ainda. Deu ruim. Mas indo pro treino, indo pro meu ou voltando? Não, a gente tava indo ver o jogo de futsal da seleção. Entendi. E aí eu passei em cima de uma pedra lá e deu ruim. Que isso. E aí ficamos no meio da rua lá. Até o Guinho chegar lá e... Pediu ajuda, mas resolveu? Resolvemos, resolvemos. Entendi, tranquilo. Como é que era a tua relação com a tia Lotte? Cara, isso aí é... De pai pra filho mesmo. Todo final de jogo, assim, ele me levava pra casa. Eu lembro que tinha um carrão lá que o teto, assim, parecia que tava vendo as estrelas, assim, tanto brilho que tinha. E... E é isso, eu lembro também que teve um jogo, né, que a gente foi jogar, acho que era meio dia e meia, né? E aí eu acordei atrasado, né, pra reunião. Aí beleza, ele não falou nada, né? Aí a gente foi pro jogo, perdemos 1x0. Aí eu falei, acabou o jogo. Falei, hum... Não vou voltar de carona. Vai dar ruim, vai dar ruim. Chegou lá no vestiário, eu fui o último a entrar, né? Ele só tava, assim, me esperando, assim, ó. Aí começou a me xingar todo. Triste, que não sei o quê, você tem que correr mais, que não sei o quê. Você não pode chegar atrasado na reunião. Porque tem que... É que nem eu falei do Conte, né? Tem que dar uma bronca, assim, pra mostrar pro grupo, né? Mas é o que ele manda na parada. E aí chegou no... No dia seguinte, né, ele me chamou na salinha dele. Falou, não, pode ficar tranquilo, que aquilo ali é só pra mostrar que... Que eu dei uma bronca, que aquilo ali é... É... Não precisa ficar triste, não precisa ficar nada. Não sei... Não sei o maior aqui comigo, não sei o quê. Então pode ficar tranquilo que... Isso aí a gente já sabe lidar aqui com ele. Quando tu voltava de carona com ele? Na vitória ou na derrota? Tu voltava sempre com ele de carona? Ou não? Não, não era sempre, não. Era de vez em quando? Era mais quando era a parte da noite mesmo. Entendi. Quando o jogo era noite, aí eu voltava com ele. Esse jogo que tu voltava com ele, não ficava aquele clima de merda no carro, não? Não, eu voltava com o lado. Não, não. Conversava de boa? Conversava de boa. Pó por reto? Pó por reto. É mesmo? É, ele é mó de boa. Ele me chamava, ele perguntava se eu ia fazer festa em casa pra chamar ele e tal. E nunca chamou? Não, eu te chamava de tal. Porra, por que não, cara? Não. Pode não, pô. Que isso, cara? Matar o velho. Não, que isso, pô. Tu não viu lá ele no Real Madrid com charutão, bebendo? Não. O cara curte, pô. Quem sabe hoje em dia eu já chamo já, porque já conheço ele mais, assim, não dá pra chamar agora. Tipo assim, tem saudade de ser comandado por um cara mais paizão, assim, que te chama, que te conversa, fala, poxa, só aquilo lá que aconteceu foi isso, isso e isso. Tipo assim, um cara que te abraça mais? Ah, com certeza, né? Vocês viram quando eu passei pela mão do Abel, no Fluminense, no Marco Silva, no Otfo, no Everton, com o professor Tite e com a Tchelotti, todos me apoiaram, estavam ali comigo falando pra mim continuar trabalhando forte. então isso ajuda, ajuda qualquer jogador, a confiança fica lá em cima, então por isso que quando a gente, eu chegava dentro de campo eu arrebentava, então qualquer treinador chegar pra um atleta e falar que confia em você, que você vai jogar, que você vai fazer gol, isso é muito importante pra qualquer jogador. Tu falou de saudade, na coletiva, pra delírio do teu assessor, perguntaram do Real Madrid, se tu tiver com muita saudade, tu pode reencontrar ele lá no Real Madrid, como é que foi esse papo? Porque tipo assim, foi só ali a pergunta, teve alguma conversa, alguma fala, o Real Madrid está sem o 9, o Real Madrid está sem o 9, assessor me deixa, está sem o 9, o Benzema não foi embora, tô maluco, porra, foi embora. É só negocinho pra gerar manchete ou existiu alguma coisinha? Não, tipo, o Antelote é bem próximo ainda, a gente conversa direto, esse dia mesmo eu liguei pra ele, aí quem atendeu foi o Vinícius Júnior, junto com o Militão, aí a gente ficou na resenha lá, mas eu acho que essa parada do Real Madrid é só rumores mesmo, e como eu falei lá na coletiva, né, eu tenho muito, devo muito ao Tottenham ainda, né, pelo valor que eles pagaram em mim, que me tiraram lá do Everton, então, como vocês sabem, eu fiz uma temporada muito abaixo lá, e por isso eu tenho esse dever de jogar muita bola lá no Tottenham ainda, então eu tenho que mostrar muito trabalho lá ainda, pra quem sabe algum dia jogar no Real Madrid, então eu acho que tenho que pensar primeiro lá no Tottenham, né, que eu tenho um contrato lá de quatro anos ainda, então tenho que fazer o meu futuro lá, fazer o que eu falei, né, quando eles me contrataram, que é conquistar título com aquela camisa, então, acima de tudo, tem que respeitar o clube que eu tô, né. Perfeito. Perfeito, é, pra virar essa página do Antielote, tu, vale a pena esperar um ano por ele? Essa, porque assim, vamos lá, tomamos uma taquinha lá, tu viu, né? É ruim, acontece, vamos embora, acontece, é ruim, aí já começou a galera, porra, estamos sem técnico, porra, não vai começar o trabalho, ninguém empresta, porra, não sei o que, beleza, e aí, o Antielote, que era maneiro, já todo mundo tava especulando, agora já, porra, vai esperar um ano, cara, porra, não sei o que, vale a pena esperar um cara como esse? Você que já trabalhou com ele, vale a pena você esperar esse momento, óbvio, vai ter eliminatórias, né, a gente sabe que é importante pra caramba, mas vale a pena o projeto se atrasar um pouco pra você ter um cara como o Antielote no comando? Olha, se você tá pensando em ganhar títulos, caso seleção, ganhar mundial, ganhar Copa América, ganhar tudo, o Antielote é um cara certo, né, que é um cara que já venceu tudo na Europa, por onde passou, então, eu acho que vale a pena, cara, acho que vale a pena esperar, porque é um cara que sabe ter grupo, sabe como jogar competições em alto nível, então, se não me engano, vai ter uns oito jogos até antes dele vir, então, se esperou até agora, né, eu acho que dá pra esperar mais um pouco, a não ser que o presidente tenha alguém em mente aí, mas acho que dá pra esperar sim, se a seleção almeja, né, creio eu que sim, né, porque a gente precisa ganhar uma Copa do Mundo, precisa levantar títulos, então, acho que aí, o Antielote é um cara certo, claro, respeitando qualquer treinador que tiver à disposição aí do presidente. Entendi. Aí, papoeta, aí, o cara é bom. Tá, papoeta, aí, cara, tem que te valorizar pra caralho. Os caras lá te colocaram numa rascada, mas tu sai bem, mano, papoeta, a verdade é a verdade, cara, a verdade. A verdade nunca cometi eu, cara. Tipo, é, eu falei aquilo lá, mas tipo, eu vou chegar lá, o cara pergunta assim, o repórter tem que perguntar pra mim, tu é o 9? Eu vou falar, não, pô, vou pegar o 9 lá e dar pro outro lá, não tem problema, não. Eu falei isso, eu falei isso, eu falei isso, porque é o seguinte, quando o cara faz a pergunta pra você, porra, o que os caras esperam que tu vai responder? Fala, não, pô, tipo, uma temporada ruim, por mim, eu nem jogava. Não. Óbvio, porra, tu vai falar que tu quer jogar, que tu é o 9. Pô, tô lá na seleção, pô. Mas tipo assim, vamos lá, eu sei que tu não se arrepende de falar, porque tu fala e que foda-se. Mas tipo assim, tu acha que esse teu jeito te atrapalha em algum aspecto? De, tipo, de falar mesmo. Às vezes tu chegar aqui e tu assessor vira e fala assim, pô, Charles, eu sei que tu falou a verdade, que é o que tu pensa, tu não atacou ninguém, tu não diminuiu ninguém, você falou o que você pensa. Mas tu acha que isso te atrapalha ou pode te atrapalhar? Eu acho que sim, acho que é, esse é, eu tenho que falar que é um defeito meu, né? Tanto que aconteceu a briga lá no Tottenham com o Conte, foi por causa disso, né? Foi porque eu fui para a entrevista, depois do jogo, simplesmente falei algumas verdades lá e isso acabou me afetando lá dentro do clube, né? Então, acho que isso é um defeito meu e que eu tenho que melhorar também, né? Claro, mas é aos poucos, né? Aos poucos eu vou melhorando, claro que já estou cortando também um pouco das entrevistas, já estou correndo já também para fugir dessas polêmicas, mas aos poucos eu vou melhorando. Não, mas está melhorando, está melhorando. E foi o que eu falei, tu não falou, não é mentira. De repente tu não falou que a galera achou que tu tinha que falar, mas... É, que na seleção também eu joguei com camisa 21, joguei com a 7, com a 9, com a 10, até com a 10 eu joguei, então acho que não tem problema jogar com qualquer camisa na seleção. Acho que o importante é estar ali dentro de campo, estar ali fazendo o seu melhor, então acho que camisa não ganha jogo, não. Entendi. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque a gente teve a Copa e foi muito doido, cara. Foi muito doido a nossa trajetória, a forma como você estava na Copa, tu estava muito bem. A gente estava, porra, voando. Eu falei que teu ápice foi no Everton, de fato foi pela quantidade de gols que tu fazia, mas, cara, tipo assim, o teu grande momento de holofote foi a Copa do Mundo. Copa, é. Como é que tu viveu aqueles dias ali? A confiança estava lá no alto mesmo. Óbvio, que é pergunta idiota, né? De perguntar se achar que a gente ia ganhar. Não, a gente ia perder, porra, caralho. Mas como é que era o clima, cara? Como é que era o clima, óbvio, né, antes da eliminação? A confiança estava geral nessa pegada? Como é que estava ali? Olha, a gente estava confiante, a gente já estava pensando na Argentina, já na semifinal. Já estava pensando neles já para pegar eles. E aí aconteceu, né, essa tragédia aí contra o Croácio. Mas o time estava bem, treinando bem. Você viu os treinamentos nossos, todo mundo voando, o Vinícius Júnior, o Paquetá, o Neymar. Então, eu acho que foi um baque maior por causa disso, né? Porque a gente sabia que tinha condição de chegar, né? Chegar na final. E por isso, sei lá, a tristeza foi maior. Eu lembro que eu fiquei uns três meses assim, né? Rui mesmo. Não queria sair de casa. Então, foi um baque muito forte mesmo, que eu nunca tinha passado, sabe? E aí, falando das entrevistas que eu falo, tipo, a verdade, que saiu como polêmica também, eu falei que foi mais doloroso porque perdeu alguém da família, assim, sabe? Tipo, da família, assim, que não é próxima, assim. Então, acho que quando eu falei isso, isso repercutiu lá na Inglaterra, repercutiu aqui no Brasil também um pouco. Então, acho que em mim doeu muito mesmo. Eu tenho um sentimento, pô. Tá louco. Tá louco. E aí, sei lá, não sabia nem, não queria treinar, queria ficar dentro de casa. E aí, minha prima me chamava pra ir pra jantar, desanimado. E aí, passou uns três meses, assim, eu comecei a ir aceitando, né, sabe? E aí, eu ia pro Instagram, assim, aí via aquele vídeo lá do Neymar fazendo o gol lá contra a Croácia. Aquele vídeo lá é o que mais machuca. Então, acho que, sei lá, é coisa assim de outro mundo mesmo que eu senti ali. Espero não sentir de novo, né? Acho que em 2026 eu vou trabalhar muito pra estar também na Copa do Mundo. E com certeza eu vou estar, vou trabalhar muito, vou estar no meu alto nível pra poder estar lá. Vocês, depois do que aconteceu, assim, vocês conversaram, né? Alguns jogadores conversaram depois, por exemplo. Você falou desses três meses que tu ficou, porra, mal de cabeça, pensava no lance. Eu vou ser sincero, eu também, obviamente que, porra, eu não tava lá, né, vivendo o que vocês viveram. Mas não tem como esquecer dos famosos quatro minutos que todo mundo fala. E a gente tava transmitindo o jogo, então, tipo assim, pra gente foi, cara, o que você falou. E aí, já vou te defender. Porque todo mundo vai falar, porra, tá vendo? Já tava pensando na Argentina, porra, tava jogando com a Croato. Todo mundo já tava pensando na Argentina, irmão. Todo mundo. Quando o Neymar faz o gol, irmão, eu já tava na Argentina, irmão. Eu já tava jogando contra os caras. Então, assim, de fato, foi um baque muito grande. Teve alguma conversa, sei lá, porra, no WhatsApp, num encontro de jogador, assim, que tu... Na própria seleção, de falar sobre esse momento, ou melhor não, porque doeu pra caralho? Não, acho que acabou o jogo ali, né, todo mundo foi pro vestiário. Tava todo mundo triste lá, cara de baixo. E aí o Thiago falou, né, o Thiago Silva falou que... Lamentava muito, porque era a última Copa dele, era a última convocação dele. E aí também falou o Daniel Alves, também, que era a última. Então, foi um momento, assim, que não tinha muito o que falar. Tava todo mundo ali triste. Então, cada um reagia... Tava reagindo de uma forma ali diferente. Então, naquela hora ali, não poderia, tipo, perder a cabeça. Sair falando qualquer coisa. Então, acho que cada um foi pro seu canto, abaixou a cabeça, não tinha muito o que fazer. E agradeceu a Deus, né. Eu, particularmente, agradeci a Deus por ter vivido aquele momento de Copa do Mundo, que foi um sonho, né, de criança. Que, felizmente, falhamos ali. Mas, creio eu que vamos ter outra oportunidade aí. Com certeza, pô. Pelo amor de Deus, cara. Aí, vou te falar. Porra, machucou pra cara. Não, tá nem falado. Puta que pariu. Acontece, cara. Fora, acontece. Acontece. Eu falei de... Assim, uma pergunta, assim, vou voltar só pra custar nada, né. Você que foi treinado pelos dois. Diferença do Tite pro Antielote, assim. Qual que é a... Porque, muito provavelmente, ou muito talvez, o Antielote vai comandar o Brasil, é o que tá se desenhando. Muita gente, tipo, o povo brasileiro, né. Tem uma galera que tu sabe, né, acompanha só a seleção brasileira, não acompanha o futebol europeu. Chega um cara novo, assim, e, pô, gera aquela desconfiança. Um cara que é estrangeiro. Qual que é a diferença do Tite? Imagino que você, pô, goste do Tite, tem uma gratidão ao Tite. Você viveu um grande momento com ele. Qual que é a principal diferença entre os dois, assim? Você vê muitas diferenças? Ah, acho que não, né. Acho que até porque o professor Tite ficou um tempo lá com o Antielote, né. Não sei se foi no Real Madrid, que ele ficou lá, tipo, um estágio lá com ele lá. Então, acho que ele aprendeu muito lá com o Antielote, né, e tentou levar isso pra seleção, né. De ter o grupo, ter o grupo unido ali. Então, é um cara, assim, que todo mundo gostava dele na seleção, né. Gosta ainda. E eu lembro que a gente foi jogar a Copa América, né, de 2020, que a gente perdeu no Maracanã. E aí, o Tite tava meio balanceado, assim, pra sair, né, da seleção, né. Que eu lembro que aí teve, na época era o Caboclo ainda, de presidente. E aí, tava tendo a Copa América, ia ser na Argentina. E aí, não foi lá, passou pra cá. E aí, o professor Tite, eu acho que não queria, né. E aí, por isso que gerou essa confusão aí. E aí, eu lembro que eu fiz o gol, né, contra o Equador, na eliminatória. E aí, todo mundo foi lá abraçar o professor Tite, né. E aquilo mostrou um momento de união nossa ali, né. Que tava todo mundo com o professor. E aí, o professor, comprando as ideias dele. Então, acho que o professor Tite tem as mesmas semelhanças do Ancelotti, sabe. Mesmo espelho, mesmo caráter. Então, acho que o Ancelotti, ele, não as mesmas pessoas, mas... Claro, claro. Tem coisas parecidas. Mesmo trabalho, assim. Entendi. A gente falou desse rumor, dessa fofocahada de Real Madrid. Você é um cara que jogou lá fora, só na Premier League. Só na Premier League. Tem vontade de jogar em outras ligas. Sei que você já falou, tem que provar o seu valor no Tottenham. Foi o time que te contratou, foi o time que te... É, que confiou no teu trabalho. Mas, assim, é óbvio. Jogar no Real Madrid, pô, um dos maiores clubes do mundo, se não o maior. Deve ser espetacular. Mas, já pensou em jogar em outros lugares? Gosta da Inglaterra? Acho que a Inglaterra é uma maneira. A Inglaterra dizem que é meio... É que é a Premier League, né, cara. E, tipo, a Premier League, acompanhando desde moleque, né. Na época do Cristiano Ronaldo jogava lá no Manchester, só passava ele no Sport Interativo. Então, acho que... Eu acho que não pode falar isso, pode? Pode, pô. Tá maluco, como é que não pode? Então, acho que... André Renho, na ano, gritando pra caralho. Na época do Nani ainda, lá no Manchester. Então, acho que só passava ele, então acompanhava bastante, né. E aí, quando eu fui pra Premier League e joguei a primeira partida, a minha primeira partida foi contra o Livre. Aí já tava o Salah, já tava os caras todos, o Firmino. Ganhou, perdeu. 3x3. 3x3. Jogão, foi jogão. Bom, pô. Jogão. Então, é uma liga, assim, que eu já tô acostumado, né. Seis anos lá, já. E quando falo em sair, assim, da Premier League, é meio difícil, assim, né. Mas quando se fala de Real Madrid, não tem como, né, recusar, assim. Então, acho que dá pra se pensar, assim. Entendi. E a pergunta que, porra, todo mundo faz pra qualquer jogador brasileiro. No futuro, voltar ao Brasil, é uma vontade que tu tem, ou... É porque, assim, eu já perguntei pra vários jogadores, e vários jogadores falaram assim, cara, não, não tenho vontade de voltar no Brasil. Quero, pô, ganhar meu dinheiro aqui, fazer minha vida aqui, pô, eu gosto mais da Europa. Mas tem caras que falam, pô, quero voltar. Não sei pra onde, mas quero voltar. Tu tem vontade de jogar no Brasil, de novo, sendo o Richarlison, porra, o pombo? Olha, eu acho que sim, acho que sim, uns dois aninhos aqui no Brasil ainda, né. Até pelo fato que os clubes aqui fizeram por mim, né, o América, o Fluminense. Então, acho que valeria eu voltar pra poder, pelo menos, ajudar um pouco o clube, né. Então, acho que por tudo que eles fizeram por mim, desde a base do América até chegar o profissional ali do Fluminense, acho que passei por muitas coisas, e foi onde o Abelão, né, o Abelão me ajudou muito lá, me ajudou muito lá no Fluminense. Então, sou totalmente grato ao Fluminense, né, mesmo por todas as dificuldades que eu passei lá, eu passei por muitos momentos difíceis lá. Teve até uma época que surgiu a proposta do Palmeiras, né, não sei se tu lembra, mas surgiu a proposta do Palmeiras, né, e aí os empresários lá pediam pra mim não jogar, e aí eu cheguei pro Abelão e falei assim, pô, professor, tô sem cabeça pra jogar, vê se pode. Pô, eu, 18 anos, sem cabeça pra jogar, pô, não existe, né. Vai ter, pô, momento, momento ali, jovem, pô. Aí não existe. Aí o Abelão, o que, você? Aí eu falei, ah, é, sem cabeça aí, surgiu uma proposta aí, se mexeu com a minha cabeça, então eu não tô sem cabeça aí pra jogar. E o que ele falou? Aí ele falou, ah, tá de boa então, já que você não quer jogar, beleza. Aí o jogo era justamente contra o Palmeiras, né, e aí moeu tudo a negociação por causa disso, né, por não ter ido pro jogo, e aí o presidente não quis vender, né, pra time daqui do Brasil, e aí eu continuei no Fluminense, né, e aí no jogo seguinte o professor já me escalou, Abelão. Aí tu já tava com cabeça. Ah, já tava com cabeça já, já tô com cabeça pra jogar já, professor. Aí ele me escalou, né, contra o Grêmio, aí eu entrei no Maracanã assim, a torcida, vem, Richard, vai, aí, aí já era. Aí eu fiz um gol ainda, o Juizão lá no Lola ainda, mas depois eu consegui dar a volta por cima, consegui fazer um monte de gol lá no Fluminense ainda, e foi bola pra frente, saí pela porta da frente. Hoje os torcedores, onde eu vou, pedem pra mim voltar, né, pro Fluminense, que eles me aceitam lá ainda, então acho que isso ficou bacana. Então acompanha o futebol brasileiro de lá, tipo assim, vê jogo? Acompanho, acompanho. Mas acompanha a Vera ou... A Vera, pô, tem dia que eu fico até 4 da manhã lá, passo na raiva. É mesmo? Mas vendo o jogo de quem? De quem? Todos, porra toda? Não, vejo o Vasco, Fluminense, América. Jogo de quem? Do Vasco, pô. Entendi, tá ruim, né? Pô, tu fica até 4 da manhã, não sei se calma aí, rapidinho, deixa eu... E pra treinar as 10, viu? Tu fica até as 2, 3 da manhã pra ver o Vasco. Eu juro. Tá complicado, assessor. Eu fico até às vezes de tarde, já não aguento. Mas é porque o... Meu avô, né, meu avô, eu gostava muito, né, do Vasco, infelizmente eu perdi meu avô ano passado, e ele gostava muito do Vasco, né, e aí ele me chamava, né, pra ver o Vasco no radinho, né, e eu ficava do lado dele lá assistindo, né, quem narrava ainda, eu acho que é aquele garotinho, o garotinho, o outro eu não me lembro o nome. Mas aí a gente ficava acompanhando lá pelo radinho mesmo. Pô, tá, mano. Ó, o Abel tá no Vasco, sabia? Tá no Vasco. Coincidência, né? O Guardabel? Eu falo com ele de diante. Pô, caramba, pô. Aí, assessor. Pô, agora? Não dá... Desculpa, perdi. Calma, foi mal. Perdi o rumo. Caralho, mãe. Pô, que bacana. Pô, eu te falava, eu pergunto a ver dos jogadores, o cara fala assim, só vejo os placares. Falou que vê o Vasco, falou que vê o Fluminense. Pô, vamos falar também do homem. E o Diniz? Tu vê o que que tu acha do futebol do Diniz? A gente só fala de Antelote? Aí, o cara fala, pô, os caras só pagam a pauta gringo. Pô, mas tem no Brasil aqui. Como é que tu vê o futebol do Diniz? É um cara que tem ideias, pô, diferentes. Também foi cogitado na seleção. Tu acha que seria um cara também interessante? Ah, com certeza, né? É um futebol alegre, um futebol pra frente, né? Que joga pra frente. Então, acho que o Diniz é um cara, assim, que daria certo também na seleção, né? Claro que se os jogadores comprassem a ideia dele, E, com certeza, estando na seleção, qualquer jogador vai comprar a ideia dele. Então, acho que ele daria certo. E eu acompanho o Fluminense justamente por causa disso, né? Por causa dele também, porque é um time que ataca muito o Gança ali e o Germancano ali, voando ali. Então, acho que... Os caras estão bem lá no Fluminense. Estão bem. Não, não tá precisando de você, não. Acho que tá precisando. É... Ai, porra, só 15 minutos. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Ó, o negócio é o seguinte. Peguei o celular agora de vez, porque eu irei fazer agora, nesse momento, o momento cabeça quente ou cabeça fresca da Clia. Beleza? Ou o famoso hot head ou fresh head. Fresh head. Cara, no inglês. Antes de tudo, um presente. A produção já tava maluca, Alexandre, que eu tinha esquecido. Calma, produção. Aqui no Kipapinha, a gente sempre entrega um presente. Primeiro ele vai me entregar aqui. Eu vou te entregar. Pode abrir, fica à vontade. Pode abrir? Se não gostar, tu finge que gostou, tá? Porque senão fica feião no vídeo. E a camisa aqui. Pô, essa camisa é brincadeira. Sabe quem é esse cara aqui? É tu mesmo, é tu mesmo. Sou eu mesmo, cara. E eu vou te dar de pé ali, pra tu usar pra dormir. Porra, como é que não é? Pelo menos que tu, porra, pelo menos usa uma vezinha só, de bobeira. Não, você acha que eu não vou usar? Lógico que eu vou. Porra, tem que ser aqui, a gente entrega o presente. Aí daqui a pouco ele posta um story no, tipo, o primo, o primo tá usando a camisa. Vou usar agora nas minhas férias. O que é isso? Olha só. O que é que eu vou fazer nas férias de bom? Dá, 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 dá. Abre o presente, abre o presente. Abre o presente. Não esquece essa porra. Pergunta aí demais também. É foda, muita pergunta. É isso, porra. Caralho, mané. O que é isso? Olha só, mané. Essa vai pra minha casa aí. Porra. Dá aqui, dá aqui o pacazinho aqui. É isso aqui, ó. Não. Não adiantou de porra nenhuma esse por fim, né? Porra, inacreditável. É assim, né? Tem que ser assim, ó. Foi você que teve a invenção? Porra, não. Pra ser sincero, foi a produção, mano. Eu não tenho essa genialidade toda, não. Aqui. Aqui. Ficou maneiro mesmo, hein? Dois pombinhos. Gostei, eu gostei. Vai pra minha casa. Porra. Vó por reto? Vó por reto. Amei, amei. Pelo menos pode estar lá em algum vídeo lá que vazar, vai ter o nosso... Não, tranquilo. Depois você tira. Tranquilo. E essa aqui também não tem. Deixa eu ver essa camisa aqui. Tá aqui. Vê se vai, porra. É. Mas que é da época da Copa, né? Porra, não tem jeito. E pra esse momento agora, né? A produção trouxe a mais nova cabeça daqui, que eu vou fazer as perguntas com ela. Eu vou fazer as perguntas com ela. Alô, tá me ouvindo? Ô produção, posso? Me ouve bem, ô produção? Não tô vendo porra nenhuma. Tá de boa? Então o bagulho é o seguinte, Richard. Vou tirar essa blusa aqui. Pode tirar. Tá calor. O bagulho é o seguinte. No momento cabeça quente ou cabeça fresca clear, eu vou falar nomes, palavras, momentos, e você vai falar se isso te deixa de cabeça quente ou cabeça fresca. Beleza. Tipo, tu tá ligado. Se te deixa de cabeça quente é porque tu tá puto. Tô puto. Ô puto, se te deixou de cabeça fresca é porque é de boa. Já vou começar daquele jeito. Antônio Conte. Vai. Cabeça fria. Cabeça, é, tá. Entendi. Puta que pariu. Produção malvada. Croácia. Cabeça quente. Cabeça quente. Cabeça quente, pô. Puta que pariu. América Mineiro. Cabeça fria, pô. Ô, saudade? Tempo bom? Tempo bom, tempo bom. O clube que me revelou, né? Então, cabeça fria. Entendi. Everton. Cabeça fria. Saudade? Ah, tem, tem um pouquinho, né? É, sou ídolo lá, né? Da torcida. Fizeram até bandeirão lá pra mim esses dias. Daniel, né? É, fiquei muito, muito feliz. E o Arsenal? Não, cabeça quente, pô. É? Eu tenho essa mania, né, de levar a rivalidade pra dentro de campo. E aconteceu aquele episódio lá do Martinelli, né? E aí, depois eu fui lá e pedi desculpa a ele. Se acertaram, se acertaram? Se acertamos. Então, é um cara que não merece isso, não. É, o Vinícius Júnior. Cabeça fria, parceiro, amigo, é. Cabeça fria. Como é que tu vê essa situação do Vini, né? Obviamente, porra, é o maior esculacho, né? Os caras são, porra, é pra frente. Tu vai ficar puto, né, cara, com essa situação. Eu falando com essa cabeça de pomba, não leva seriedade no momento, né? Então, vou tirar. É, porra, caralho. Porra, não revolta vocês, não, cara? Óbvio, né, que revolta. Lógico. Já, na Inglaterra, tu nunca sofreu isso? Não, não. Bom, que eu saiba, não. Os caras que se saem xingando lá também não entendem nada, então, acho que não. Entendi. Chegou a conversar com ele, chegou a falar alguma coisa sobre isso, ou ele... Ele é muito forte, né, mano, pra aguentar uma parada dessas. Porque, porra, é muita porra, é muito doido, né? Doideira, né? Eu, tipo, eu acho que se fosse eu no lugar dele assim, eu acho que eu já tinha pegado um monte na porrada já. Eu acho que eu não ia aguentar não, também. E tu estaria certo. Pois é. Teu assessor ia ficar puto, mas ele ia te apoiar. É, ia ficar puto, mas vai fazer o quê? Mas eu tenho certeza que ele sairia na porrada contigo também. É. Porra, ele aí, paga o reto, ele é de disposição. Vou voltar aqui com a cabeça. Agora a gente, ó. Tite, técnico Tite. Cabeça fria, pô. Gente boa. Gente boa, gente boa. É? Fluminense. Cabeça fria, pô. Tá. Esse aqui eu coloquei de maluco. Vasco da Gama. O Vasco? Rapaz, é cabeça quente, o que eu já passei rápido com o Vasco. É, né? Porra, vou até botar de novo aqui, velho. Alô, Vascão. Porra, ajuda nós aí. Ajuda nós aí, pô. Tá, e papo reto. Não vou te complicar mais não, tá? Beleza. Mas que dá vontade, dá. Ronaldo, seu nome, mano. Ido, cabeça fria, pô. Agora vou ter... Porra, papo reto, agora vou ter que te ajudar de novo. E a história da sua age? Ficou maneiro ou não? Porra, papo reto, mostra aí, tem como? Mostra aí. Vamos, Ronaldo. Aí, papo reto. Porra, esse pombo tá puto, mano. Vai tirar o microfone aqui. Não, tira o microfone, aqui é assim. Tá aqui, ó. Cadê? Qual câmera? Essa aqui? Fica aí mesmo. Neymar, Richardson e Ronaldo. E o pequenininho na favela ali. E você aqui embaixo? É. E o autógrafo do Pelé? O pombo cresceu, cara. Caralho, mano. Quanto tempo demorou pra fazer isso aí? Quatro sessões. Quatro sessões de quanto tempo? De... Uns quatro horas. Quatro horas. Dói muito. Tá maluco? Cara. E aqui no braço tem uma porrada também. Acho que pode botar a camisa já. Cadê no braço? Tem uns... Desanimado da minha infância, né? Tem o Pombinho. Chaves. Tem o Chaves. Tarmania. Tem o Goku. Gocô. Tem o Tony Jr. Tem o Popeye. O Papalegos. O Papalegos. E tu fez isso aí de maluco. Não deu nada. Me deu na cabearra. Vou fazer. Vambora. E foi e fez. E fez. Sagou. Igual essa do pescoço. O pombo. O pombo. Entendi. Ficou maneiro também. Ficou maneirinho. E tem vontade de fazer mais? Eu tô esperando. Esperando o quê? 2026. Que isso. Aí vai ficar bonito. Vou botar de novo. Cara. Vou eu, Diogo. Vambora. Copa do Mundo. Cabeça fria, né? É. É porque sonho de criança. Mesmo que não conquistei ainda, mas acho que todo jogador sonho tá ali. Seleção Brasileira. Cabeça fria, pô. É o sonho maior, né? O maior de todo, o amor da minha vida. Então acho que cabeça fria. E a Olimpíada? Cabeça fria, pô. Bom, foi maneiro. Maneiro. Porra. Tem agora, em 2024 de novo, né? O quê? Cavando vaga? Não. Falei que tem, pô. Falei que eu vou não. Mas todo mundo tá sabendo que tem, pô. Não. Ah, tá só comunicando com a galera então. Ah, tá. Não. Pega a galera. Paris, né? É, pra não perder não, pô. Acompanhar lá a seleção lá. Paris maneiro? Gosta de Paris? Gostaria de ir pra Paris? Conhecer? É maneiro. É legal, é legal, é legal. Entendi. Tá bom. Calma, assessor. Tá puto. Calma. Voltei, voltei. Entendi. Paris, né? Carlinhos Tielotti. Cabeça fria. Tibor, paizão. Tibor, paizão. Entendi. E o Totten? Totten... É, cabeça fria, né? O clube não contratou, gastou uma grana alta. Então, mesmo com alguns estresses que eu tive lá, não tem muito o que reclamar, não. E vai dar volta por cima. Eu só tô devendo a eles ainda. Vai dar certo. Neymar! Meu ídolo. Cabeça fria, né? É, acho que... Vou até tirar. Tirei. É, meu ídolo... Essa historinha que ele não vai jogar, a próxima Copa. Que não vai. Lógico que vai. Acho que vai abandonar nós. Não tem como, né? Entendi. Foi, tipo assim... Como é que era... Como é que era lá com ele na Copa? Sabendo que ele não chegou a 100%, se lesionou. Primeiro jogo. Tipo assim, ele voltou. A gente sabia que ele não voltou 100%. Isso aqui não tá dando nada à câmera, né, ô, produção? Peço perdão. Como é que era ter esse cara ali, mesmo no sacrifício, dizendo pra vocês, cara, eu tô aqui, sou o líder do time, mas eu vou jogar aqui com vocês? Cara, deixa eu te falar. O cara tava focado mesmo, sabe? Lembro que... O primeiro jogo machucou, né? E o tornozelo dele inchou mesmo, os dois lados. Lembro que ficou roxo mesmo. E aí a gente ganhou um dia de folga, né? E aí todo mundo saiu, cara. Todo mundo saiu. Ficou só eu, ele e mais um lá, né? E eu vi o sofrimento que ele tava, o tanto que ele queria estar ali na Copa do Mundo, né? E muita gente fuzilando ele, metendo pau, porque ele se lesionou de novo na Copa do Mundo. E ele ali tratando, sentindo dor, colocando gelo, fazendo as pôs todas ali pra poder voltar o mais rápido possível. Então, o cara tava muito focado. E você viu o grande jogo que ele fez contra a Croácia ali, né? O cara fez de tudo pra gente poder passar de fase, e infelizmente não passamos. Mas era um momento assim que ele tava ali, querendo mesmo, querendo vencer. Duas últimas só pra acabar. Torcida do Brasil. Torcida do Brasil? Cabeça fria, pô. Não tem o que reclamar, não. Eles que nos apoiam ali dentro de campo. Acho que eles fazendo a festa ali nos incentiva, nos ajuda, ajuda muito ali. Então, acho que eles fazendo as festas ali do lado de fora, a gente vai fazer o nosso máximo ali dentro de campo também. E pra fechar, quem proporcionou esse papinho aqui? Clear? Clear na cabeça, my friend. Ah, moleque! Tamo junto, hein, galera? A gente tá isso. Valeu. Tamo junto. Obrigadão. Até nós. Você quer perguntar da Rolinha? Não, ele não, pô. Pô, no meio da Copa do Mundo, ele foi... Ele falou que eu perguntar da Rolinha. Eu não vou fazer isso contigo, pô. Não, não. Não vou fazer... Ele também com aquele filhão da puta? Pô, não tem jeito, mané. Caralho, ele é maluco. Ele é maluco. Se mexer lá... O cara já tava indo embora, ele me chama. Aqui, porra. Aqui. Aí, ó. Porra, tá maluco, pô. Esse detalhe aqui, pô, só eu tenho pra você. É personalizado esse daí, não é não? Não é não, pô. Ele é assim mesmo. Aí, assessor. Tá vendo? Isso aqui, porra. Isso é diferente. Maneirão, maneirão. Tá diferente.